Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha púlpula idiota? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora penso o dia inteiro, só ele faz minha púlpula idiota. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver, eu fico aqui imaginando coisas com você, viu? O nosso sonho é parecido, será que isso abre o teu destino? Pensando bem contigo até convido como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha púlpula idiota. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora penso o dia inteiro, só ele faz minha púlpula idiota. É bom demais querer alguém, eu quero você. É bom demais querer alguém, e é você que eu quero, e é você que eu quero, e é você. Como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo? Eu sei guardar segredo, ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha púlpula idiota.